Música Passei a mão na caneta por estar apaixonado Pra escrever esses versos para o meu bem ser amado Eu sou pra ela também sofre, sofrendo nós dois calados Eu sei que ela sofre mais quando eu escuto esse tocado Música Foi-se embora pro interior, eu fiquei abandonado E eu choro a sua falta, mas ela chora dobrado Eu sou pra ela também sofre, sofrendo nós dois calados Eu sei que ela sofre mais quando eu escuto esse tocado Música O nosso amor era puro e muito considerado Ela não me obedeceu, desprezar foi obrigada Eu sou pra ela também sofre, sofrendo nós dois calados Eu sei que ela sofre mais quando eu escuto esse tocado Música Agora vou terminar com o coração aguado Despedindo da mineira um amor desconsolado Eu sou pra ela também sofre, sofrendo nós dois calados Eu sei que ela sofre mais quando eu escuto esse tocado Eu sou pra ela mas que eu escuto esse tocado Obrigado.